Brasil, mostra a tua cara, quero ser quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim Música E o Enós Queiroz do seu oitavo episódio Tenha a honra de pela primeira vez estar fazendo o seu programa outdoor Fora dos nossos estúdios, estamos aqui no café e bistrô da nossa querida Assembleia Paraense É nós Queiroz galgando os degraus da fama E rompendo as barreiras do som Do som Marcelo Raposo e Vitor Carneiro, hoje nós não temos um convidado especial Mas temos um lugar especialíssimo Especialíssimo Começamos o programa hoje, é o som de Brasil E por que Brasil, Vitor Carneiro? E por que Brasil, Marcelo Raposo? Não poderíamos, apesar do nosso programa ser de brincadeira, de muita coisa legal Esse momento que o país está passando é um momento importante Então a gente escolheu isso aí, Brasil do Cazuza, do disco Ideologia de 1988 O disco mais conceituoso do Cazuza, que faz parte do meu show, tem a própria Ideologia que é a música tema É o terceiro disco solo dele O momento do Brasil é tão especial que a gente nem começou ao som de uma dessas bandas que veio para o grande festival que aconteceu O que foi? O querido Lollapalooza, né? Mais uma edição do Lollapalooza em Interlagos De novo, novamente em Interlagos Mais uma vez em Interlagos E o Lollapalooza, esse ano, ele trouxe muita coisa interessante, né? Acho que uma galera fora do mainstream aí, né? É, eu tive a oportunidade de ir em 2013, quando eles vieram com o Pearl Jam numa noite Aí fizeram The Killers Aí ano passado eu tive o Pharrell, Pharrell Williams, ou seja, nome E essa, e a pegada do Lollapalooza, ela é uma pegada mais alternativa Assim, no sentido de bandas que estão, veio aqui, do que eu vi Do que eu vi, do que eu conhecia e até tinha curiosidade Que é isso que é bacana do Lollapalooza São as bandas que tu não tem, né? Não tá no mainstream, não tem valor E ele vem, e outra, deu 75 mil pessoas, cara Pode se considerar o público, né? Um público espetacular Num dia de manifestação, 75 mil pessoas no autódromo Excelente E duas coisas, Marcelo, Victor Bandas novas E bandas já com uma carreira consolidada Mas no circuito alternativo, por exemplo De banda nova, que eu vi, eu já tinha visto uma dessas premiações Vintage Trouble Vintage Trouble São quatro caras, eles tocam toda a caráter E tocam um bluesinho mais antiga Bem maneiro, cara Bem maneiro Vintage Trouble Tame Impala Que é uma banda australiana Que agora começou a ter uma Eles fazem um rock Os puristas, os conhecedores, me desculpem Mas é um rock Como é aquele rock mais da antiga Que tem um o quê? De folkzinho Ah, é um pouco Lembra um pouco, né? Manage Work É, eu queria ter visto Tame Impala, cara Eu não consegui ver, mas eu E veio pra mim uma banda que é fantástica Que eu, por sinal, se não fosse Brasil A abertura seria uma música delas Que é o Alabama Shake Ah, o vocalista é sensacional O som que eles fazem é sensacional Quem não conhece Pode buscar Porque é Belíssima voz, né? Belíssima voz Além dessas atrações destacadas Destacadas pelo Paulo Há que se destacar também Florence and the Machine Que participaram do Rock in Rio de 2013 Era uma Rock in Rio de 2013 Ah, o Alabama também é a segunda vez que ele vem pro Lola O Moonford and Sons Que é uma banda muito legal Pra quem não conhece Vale a pena dar uma olhada Marina and the Diamonds Que também é uma revelação Banda legal também Walk the Moon Que é outra que não tem Ainda não é muito conhecida Mas tem ninguém Muito legal Por favor, por favor Peguem papel e caneta Ou agonotes do aparelho Porque vamos passar o... Não 21 Pilots Ia fazer uma menção especial aqui Ao Bad Religion Os velhinhos mandaram Eu vi O show do Bad Religion A banda que estava se apresentando no dia lá no Bataclan No dia do... No dia do Atalentado Como eu não vou lembrar o nome, o meu inglês, meu accent Não é tão perfeito quanto o do Marcelo O Mestre dos Magos bota qual é o nome da banda Que aqui a gente recorre quando a memória é fácil Apesar das coisas boas, Lollapalooza e tal A gente teve três perdas na música O Quinto Beetle faleceu Quem? O Quinto Beetle O Wesley Safadão Agora o John Lennon deve ter se revirado no pulo A gente nunca mais vai fazer nem programa na Assembleia Paraense Nem mais vai masqueirar Acho que quem é o Quinto Beetle? O Wesley Safadão Segundo as mídias sociais A gente precisa Melhor ouvir isso que vocês... Sem comentário George Martin deve ter ficado feirinho Está morto agora George Martin faleceu semana passada Para não ter que ouvir Produtor dos discos dos Beatles Os grandes discos dos Beatles Considerado por isso o Quinto Beetle Não é o Wesley Safadão Inclusive um dos discos produzidos pelo George Martin Considerado como o grande divisor de águas da carreira deles Que sabe também dos Beatles Que foi Sgt. Pepper's, Lonely Hearts, Club Band Talvez um dos grandes, dos icônicos álbuns dos quatro rapazes de Liverpool Um álbum sobejante né Sobejante E além dos Beatles ele produziu solo Paul McCartney, Ringo Starr Além de Feras, do que late de Jeff Beck, Earth, Wind & Fire e outros mais Faleceu um Naná Vasconcelos Que aqui no Brasil não era tão conhecido Mas foi considerado oito vezes o melhor percussionista do mundo Estava procurando algumas informações que eu também não conhecia Já ouvia falar Ele gravou com o B.B. King, cara O cara gravou com o B.B. King na Naná Vasconcelos Ele era de Recife Morreu agora Já vinha aduentado E o Keith Emerson Do Emerson Lake & Palms São as perdas Por sinal, o Papai do Céu está montando Uma banda de responsa lá em cima né Ou o Papai do Céu lá em cima Ou alguns que foram antes Alguém lá embaixo Mas que a festa vai ser boa Vai ser boa O menino está bem servido de música Está bem servido né Enquanto isso O Erle é safadão entre nós Pô, desculpa Não vou repetir isso É com o Marcelo, Vitor No momento Musas, de parabéns Vocês viram a mãe do Nicolas Prats? Prats? Conhecem? Quem é Nicolas Prats? Não interessa quem ele é A mãe dele é um espetáculo da natureza, Marcelo Gisele Prats? Essa mesmo Ela? Ela Meu amigo, ela Pra mim ela é uma verdadeira garçonete Meu amigo Por que garçonete Você não é raposo? Eu já estou meio Imaginando o que vem Porque ela já me serve Não acredito nisso Rico, amigo, amigo Ela já Te serve? Ela me serve Me serve Pela hoste A consagrar Essa foi pra mim O topo da cadeia libertada A cidade de febreiro The best Bem, tem uma fofoca ainda? Hoje está Tem uma fofoca A fofoca de redes sociais Que deu muito buchicho Ontem, principalmente Depois das manifestações Que teve Do 13 de março Preta Gil Ela Filha do ex-ministro Tipo, botou no seu Twitter Que ela nunca tinha Só Ela Nunca tinha comido uma comida feita pela irmã dela Que só faz comida escrota Ela fez Com 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 todo o respeito Comida natural Podemos trocar um Comida natural Um bife Por um Por um pedaço de papel Uma vagem Por um pedaço de papelão Ela falou Paulo Galato A grande preta Gil Botou Escreveu ontem no seu Twitter Postou Que Perguntando Para os seus seguidores Se só ela tinha percebido Que durante as manifestações Só tinha gente branca A famosa elite E um digníssimo Seguidor dela Respondeu Fazendo uma outra pergunta Para ela Que ele tinha olhado As listas De ex-namorados E ex-maridos E não tinha visto Nenhum negro Ou seja Minha observada Quem fala o que quer Para tu ver A mulher tem uma lista De ex Alguma coisa Preta Gil Mas a comida Da irmã É horrível Merda Aquelas comidas Que aquela Bela Gil É horrível Dos 600 programas De culinária Que tem no GNT Ela tem que vir Na assembleia Paraense Onde estamos E comer Aquela famosa Unha de caranguejo Que os sócios Da assembleia Tem o prazer Tem o prazer Que nem paraense É Quanta coisa gostosa Por um valor Que não é Sobejante É um valor Justíssimo Você não precisa Dispor de capital Sobejante Cara Que coisa boa Essa unha Olha o que a gente comeu Está só para avisar É para não dar vontade Quem vai ficar assistindo Quem for sócio Venha É uma delícia Me lembra Minha juventude Uma palhinha Dia 15 De abril Aqui mesmo Na assembleia Vai ter o show Do grande Jerry Adriani Estão todos convidados É verdade O momento Que muitos Esperam Agora Dica de Boa Breja Com nosso amigo Marcelo Raposo Opa Calma Tem ela A nossa vinheta Solta o som DJ O homem Da palavra Rebuscada Marcelo Raposo Nós não poderíamos Estar em melhor lugar Para falar de cerveja Afinal de contas Aqui No Café Bistrô Vários Excelentes rótulos À disposição Dos sócios Quem conhece Sabe Quem não conhece Que Vem a conhecer Se aproxegue Porque É um espaço Muito legal Aconchegante Aconchegante E realmente Com uma Uma carta variada De boas cervejas Mas hoje eu quero falar Especificamente Dela Da centenária A cerveja Que foi feita Em comemoração Aos 100 anos Da Assembleia Paranense Cerveja feita Pela Amazon Beer Uma cervejaria Reconhecida Nacional E internacionalmente Uma cervejaria Absolutamente Premiada E que fez Mais um Excelente Rótulo Tá Eu tive a oportunidade Né De Degustar Essa cerveja Isso é verdade No Beer Fox Inclusive levei Essa cerveja Ao canal Beer Fox E com ela Fiz O programa De número 79 E é uma cerveja Realmente Que ficou Muito bem Representada Dentro do estilo É uma cerveja Do estilo Boemian Pilsner Uma cerveja Equilibrada Como é Uma cerveja Do estilo Boemian Pilsner Uma cerveja De 5,4% De teor Alcoólico Uma cerveja Que harmoniza Muito bem Com pratos Leves E também Com aquelas Frituras Aqueles salgadinhos Que inclusive Você também Pode encontrar Aqui no Café Bistrô É uma delícia Por sinal Nós estamos Degustando a mesma É uma cerveja Que eu Recomendo Recomendo Fortemente Para que todos Os associados Consumam Inclusive Ela está agora Disponível Em todos os PDVs Da Assembleia Paraense Está de parabéns A Mazumbi Está de parabéns Queria agradecer A diretoria Da Assembleia Por ter Ofertado Esse rótulo Especialmente Ao Afonso Que foi Quem me presenteou Foi um presente Muito bem aproveitado Por sinal E É uma cerveja Fantástica Que Como eu já falei Representa muito bem O estilo Das boêmia Ou seja Que os sócios Aproveitem bem E os meus sócios Morram de inveja Que só vai ter aqui Ou encomendem Aos sócios Ou peçam Encarecidamente A cerveja é boa Não como profundo conhecedor Como o Marcelo Mas eu Vitor A gente está degustando aqui Já havia degustado Outra vez É uma cerveja Bem gostosa Quem bebe Fala sim Ela é bem gostosa Quem conhece Tem todos Os detalhes Como o Marcelo falou E vocês já estão acostumados No episódio 76 Do canal BFox 79 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 E a Mazumbi, esses prêmios, em 2014 ela teve a considerada a melhor cerveja do Brasil com açaí e stout. E esse ano, nesse último festival brasileiro da cerveja que terminou agora esse final de semana, a Mazumbi elevou medalha de prata e medalha de bronze na categoria de melhor cerveja brasileira que leva ingredientes nacionais ou que utilizam técnicas nacionais, perdendo apenas para uma cerveja experimental de Araraquara. Ou seja, ficou com a medalha de prata e a medalha de bronze, cervejas que já são cervejas comerciais. A medalha de prata ficou para Forest Bakuri e a medalha de bronze ficou com a Red Ale Priprioca. Então, isso corrobora a excelência da Mazumbi quando a gente fala em produzir belas cervejas artesanais. Como a Centenar. Agora, para finalizar dos assuntos todos que nós gostamos, falar um pouquinho de bola, vamos falar um pouquinho de futebol? Bom, como a gente, Flamengo e Fluminense, nossos times, a bancada, né? Nossos, para variar, dois rubro-negros e apenas um Fluminense. Estou me olhando feio dali, da nossa plateia. Está nos... Fluminense empatou com o Botafogo, é isso, Marcelo? Empatou com o Botafogo na bacia das almas com o gol do GUM. GUM, 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 GUM? É, aí você já vê que a GUM vai ter muito trabalho. Quem tem GUM tem medo. Muito. Flamengo ganhou num Vesúvio, né? Caiu um Vesúvio lá em Volta Redonda, uma chuva gigantesca. Mas, assim, isso já todo mundo está sabendo. Temos rodada no meio de semana, que quarta-feira sai o vídeo. É, na quarta-feira é o destaque, né? Além da participação dos times brasileiros na Libertadores, todos novamente estarão em campo, né? E aí a gente vai fazer aquela artezinha? Exatamente. Para não ser... É, a gente pode falar sobre a estreia do Flamengo na Copa do Brasil, né? Começa a Copa do Brasil, a largada da Copa do Brasil. Falando em destaque, falando em Flamengo. Eu acho a Copa do Brasil um torneio muito interessante, porque é o campeonato mais democrático do Brasil. Afinal de contas, times de todas as federações estão participando. E o Flamengo dá o seu pontapé inicial contra o Confiança lá em Aracaju. Falando em confiança, ou falta de... Já começando, como eu disse no outro episódio, suando lágrimas de sangue. De novo, né? Remo e Passeador. É. Pode ser isso? Eu tive o desprazer de assistir o jogo do Remo ontem de novo. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Aliás, não teve prazer nenhum até agora, né? Não. O Repá foi o jogo... Eu gostei do Repá, cara. Tá, mas aí foi o... O jogo de ontem... Meu Deus do céu. O time do Remo é um bando de jogadores. É um bando de jogadores. Sem a menor organização. Tática. Achou um gol e empatou. Menos mal que conseguiu abiscoitar um ponto. Vamos lá, só pra gente... Então, o que eu vi? O Remo jogou em Roraima na quarta ou na quinta? Na quinta. Quinta-feira. A viagem... Eles chegaram três da manhã, no outro dia eles viajaram e foram para a Paraguinha de ônibus de cinco horas. Ou seja, deu pra ver bem o cansaço. Fora tudo isso que a gente já viu, eu acredito no seguinte, cara. O Remo, esse jogo específico, eu nem tô falando da qualidade do time, mas eu acredito que teve muito desse componente. E o Pai Sandu vai jogar um segundo turno meio barro, meio tijolo, porque já tá na final. Ou seja, e esses times do interior vão complicar como vem complicando. A diferença diminuiu, infelizmente. Olha, pra quem diz que a gente não fala do Pai Sandu... Eu tô falando tão mal do Remo que eu vou começar a achar que tá Pai Sandu. Vou falar do Pai... Não, é porque eu procuro... Procuro ser um tanto quanto imparciado. A imparcialidade é o nosso lema. Bom, falar do Pai Sandu, o Pai Sandu tá muito bem servido de goleiro, viu? É verdade. A gente que o diga. Vai ser difícil do Emerson voltar pro gol, tendo em vista as atuações magnânimas do Marcão. Falando, só pra gente aproveitar que a gente tá aqui no clube, e foi uma informação que eu peguei agora, que me deixou até deveras impressionado, tentando... O campeonato da Pai, que começa na primeira quinzena, na primeira semana de... 6 e 7 de maio. É, que começam os novos, né? O que é o... A estrutura... São 1.800 sócios disputando 10 categorias, desde a molecadinha até os mais... 100, né? Os mais... Experiências. Passando pelo futebol feminino... É, deixa eu... Assim, o dos funcionários, então, assim, 1.800 sócios. A estrutura do futebol da P, com árbitros todos federados, todos... Tem mais árbitro prestando serviço pro futebol da P do que até pro próprio campeonato paraense. Então, assim, é uma estrutura enorme. Agora, assim, o que é bacana? Qual é a grande diferença? Lá é profissional, envolve, né, um monte de coisa. Aqui é o lazer, o entretenimento desse pessoal todo. Não só os envolvidos jogando, quanto os que prestam serviço, como o que faz o clube rodar. 1.800 sócios, gente, ainda é muita coisa. A estrutura aqui com material, com a equipe de apoio, que é muito importante, médico, tem equipe médica, ou seja, há um suporte pro bem-estar do sócio. Eu fiquei impressionado, é uma estrutura muito grande. É bom que a gente deixe bem claro que há muito tempo, né, e isso vem, claro, melhorando ano após ano, mas desde o tempo que Afonso Lobato eternizou a camisa 10 do Barcelona, né... É, Guilherme, eu sabia que vinha. Que o Campeonato da Assembleia é mais organizado do que muitos campeonatos que se dizem... Sessão, sessão ou puxa saco? Não, não. Tipo, tu queres me dizer que a linha sucessória do 10 do Barcelona teve a seguinte, a seguinte... Sequência. Sequência. Afonso Lobato, Giovani, Rivaldo, é isso? Ronaldinho Galgão, eu gostei desse tal de... É, esse cara que eu não sei como é o meu nome, parece que é... É argentino ele, né? Lapum. Mas tudo começou com ele. Tudo começou quando ele, praticamente, quiseram aposentar a camisa 10, mas acabou que ele não conseguiu. Eu não sei se ele vai gostar muito, a gente vai... Enfim... Bom, mas são constatações de quem já viveu esse futebol, afinal de conto, Paulo Grato, você sabe porque já esteve lá. Já estive lá. Inclusive como atleta e dirigente ou só como dirigente? Então, eu só era atleta porque eu era dirigente, entendeu? Tipo um amigo meu que a gente acabou de citar, mas enfim, isso não vem mais ao caso. Só uma informação legal, além disso tudo, vai ter a viagem dos ganhadores dos campeonatos esse final de semana. O pessoal está indo para Fortaleza porque ganharam o campeonato, é uma das premiações, tem patrocinadores, é bem legal, cara. Aqui é uma diversão legal, entretenimento bacana. E legal, diversão legal é organizado. E organização, Paulo. Exatamente. Depois do nosso momento Merchan AP, mas que a gente é tudo a mais pura verdade, e eu fiquei realmente muito pressionado, acho que o papo de futebol pegamos todos, né? E o nosso melhor oitavo episódio do Enosqueiroz está chegando ao fim. Estamos aqui mais uma vez, desfrutando do Café Bistrô da AP. A gente queria agradecer, na verdade, a toda a diretoria da Assembleia que abriu esse espaço para a gente, é bem legal, a gente ficou muito feliz de estar aqui. Todo o nosso pessoal que está aqui ajudando, tem uma galera muito bacana, a gente foi super bem tratado por todos daqui. A gente queria agradecer de verdade, de coração, obrigado. Espero que a gente venha outras vezes, porque o tratamento é vivo. E para terminar, como sempre, nós vamos para aquela citação de um momento muito importante que o país vive. Então é o seguinte, A, que é isso, elas estão descontroladas. A, que é isso, elas estão descontroladas. Elas sobem, elas descem, elas dão uma rodada, elas estão descontroladas. É nóis, Terói. Valeu AP. Valeu, abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.